Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos os nossos professores das nossas unidades em todo o Brasil as boas-vindas para 2014. A pró-reitoria, nesse momento de início do semestre e também dos preparativos para todo ano está com uma série de ações que quer ver ser implementadas ao decorrer do ano. Gostaria de citar, então, a Rede Ubra de Inovação, nosso processo de consolidação desse trabalho através dos nossos parques e incubadoras tecnológicas, que certamente propiciarão aos nossos professores uma alternativa bastante grande de atividade ao longo desse ano. Nós estamos trabalhando já com empresas, os nossos parques e incubadoras, e essas empresas cada vez mais necessitam do apoio técnico, do conhecimento dos nossos professores para as nossas ações de inovação. Então, eu quero deixar esse recado para os nossos professores dessas oportunidades ao longo desse ano. Gostaria também de falar um pouco sobre as novas ações na área de pesquisa e pós-graduação. Pós-graduação, hoje, visto não somente como cursos, mas também como uma inserção, tanto na sociedade, isso já é uma realidade através dos nossos programas de residência médica, mas também agora com um trabalho entre escolas, o ensino básico e a pós-graduação. E também, certamente, nós temos aí uma oportunidade bastante grande, uma área de trabalho bastante extensa para desenvolvermos em 2014. Na pesquisa, estaremos trabalhando no fortalecimento dos nossos grupos de pesquisa, com novas atividades, com projetos, desenvolvimento de novos projetos, e com certeza, ao final de 2014, temos a convicção de termos começado uma nova etapa na Universidade Luterana do Brasil.